Exatamente Adelino Aguiar, o nosso programa, o programa da comunidade, com a sua audiência, todos os dias milhares de pessoas acompanham e é comum chegar a nossas reportagens, imagens como essa aí ó, desse rapaz. Preste atenção nessa imagem. Sabe o que ele tá fazendo Adelino? Ele tá praticando vandalismo, ele tá pichando o muro de residência. Olha aí ó, que atitude mais feia. E ele acha que não está sendo visto, mas foi um flagrante que mandaram pra nós fato este que aconteceu no bairro Santa Clara. Ou seja, isso daí não é arte, isso daí é vandalismo. Olha, a arte é isso. Isso aqui nós estamos ao lado de um muro onde talentos da cultura, da pintura, da arte, expressaram o seu sentimento. Esse aí está expressando, sabe o que? A sua ignorância, o de respeito, a falta do que fazer de bom. Mas a imagem já diz tudo com a palavra agora às autoridades competentes. Deve estar por aí circulando. Uma hora vai ser encontrado. Eu volto contigo Adelino nos estúdios do programa mais assistido da televisão, parentinense.